Esse é um dos casos mais bizarros que você vai ver hoje, gente, já deixa aqui nos comentários o que vocês acham que aconteceu, caso Jack Sulton. Jack, ela era uma jornalista e já trabalhou pra diversos veículos de imprensa, incluindo a BBC. Ela tava na Turquia e ia pro Iraque, porém, ela perdeu o voo, segundo algumas testemunhas. Ela dormiu demais e segundo algumas testemunhas também, ela ficou desesperada, começou a chorar, fez um escândalo porque ela não tinha o dinheiro pra comprar de novo a passagem. Porém, como vocês podem ver na imagem, ela não aparece desesperada. Mas enfim, algumas horas depois, vieram duas mulheres desesperadas, chorando, falando que o corpo dela tava no banheiro. E realmente, ele estava, só que assim, na bolsa dela, foi encontrar 2.300 euros. Gente, isso era mais do que o suficiente pra comprar a passagem de novo pro Iraque. A polícia de lá falou assim que ela tirou a própria vida, porém, os amigos dela não acreditam nisso, os familiares falaram que ela jamais faria isso. E também é estranho dela ter esse dinheiro e ter feito aquele escândalo falando que não tinha. Até hoje, segue o mistério.